A palestrante motivacional e comportamental Lúcia Helena Cordeiro já foi premiada em várias áreas. Liderança, motivação, vendas, excelência no atendimento, marketing pessoal, comunicação empresarial e qualidade total. E sua palestra serve para todos os segmentos da sociedade. Onde houver gente, esse tipo de conhecimento, ele é válido. Então nós trabalhamos para pequenas, médias e grandes empresas. É gente, gente que promove mudanças, é gente que transforma a si mesma e as organizações onde elas atuam.